Um passeio fotográfico pela diversidade cultural, arquitetônica e humana do Estado. Essa é a ideia central da exposição Perambulando por Alagoas. Há 200 anos, Alagoas, em cartaz no Sesc Centro. As imagens produzidas por 39 fotógrafos profissionais e amadores foram selecionadas entre os cerca de 700 participantes do coletivo Perambular Fotográfico, um grupo de fotógrafos sem fins lucrativos, organizado há cinco anos a partir de uma rede social. Foram mandados até cinco fotos por pessoa. A curadoria, composta por três colegas, pegaram essas cinco fotos de cada um e fizeram a seleção para compor uma visão ampla do Estado. Então, assim foi feita a escolha dessas fotografias. O Alberto é advogado e tem a fotografia como uma paixão. Sua foto sobre as queimadas de cana-de-açúcar é uma das selecionadas para a exposição. Quando eu comecei a fotografar, deve ter mais ou menos uns oito anos, sete, oito anos, já comecei a gostar muito disso. E entrei de cabeça porque é algo que é prazeroso, você traz um engrandecimento para aqueles locais. A gente acaba formando um olhar diferenciado, onde nós conseguimos tirar a beleza ou tirar alguns detalhes dos locais que, normalmente, quem vai, quem anda por ali, acaba não vendo. A exposição fica em cartaz até o dia 15 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 12 às 6 da tarde.